A alternativa trabalha seco, né? Mas beleza, eita! Eita! Meu Deus! O carro tá queimando óleo ali, hein? É ruim, a placa A é do Paraná, pô! Não é? Hoje não, ó! SP... Sem coragem, mas aqui é São Paulo, né? Não, eu ia pedir pra ele abrir, eu ia pedir um bicho pra dentro, sobe daí, eu fui colocar na janela e ele saiu pra fora. Mas você queria colocar ele pra dentro, né? Pra ele ficar no ar? Não, eu pensei que ele tava dentro, daí eu ia abrir a janela pra ele sair. Daí eu vou abrir assim na janela pra ver se ele tava com o tempo, daí eu pedi ele ir embora. Pra você viajar na moral, né? Ó, assim aí na frente, meu amigo, ó! O bicho tá andando! O bicho tá andando! Apesar que o motor deu uma fumada ali na subida, na hora que ele forçou, né? Mas o bicho tá andando, hein? Olha aí o bicho, tá metendo aço, velho! Tá com frio? Não, aqui é fechado, sabe? Não sai da pista não, velho! Fica aí na pista! O que? O costinho já foi lá do outro lado da pista no acostamento. Esse costinho aí parece que é igual a quem tem o irmão, não é? É, aham! Parece! Aquele que ele caputou. Você tem onze dias, né pai? Eu, eu tenho muitos! Eu tenho muitos! Por causa que a... Eu não perdi essa aí, da esquerda. Entrei pra mim, tá falando ali. É... Acompanhei! Que maravilha! É demais! É... Eu falei assim... Nossa! É um dia que você pode achar gente com mais de dez filhos, né? Ela falou... Ela falou... A minha mãe tem onze filhos. Tá na pista, né? Senhoritos! Esther, vamos no banheiro? Não, vamos! Não, vamos!